O decreto municipal que estabelece a quarentena em Bauru está mantido até o próximo dia 10 de maio. A decisão da Prefeitura acompanha decreto do Estado. A Prefeitura ressalta que em Bauru a única proibição que existe nesse momento é o atendimento ao público. Todos os setores da cidade, ainda segundo o Executivo, podem funcionar dentro de regras sanitárias de proteção e restrição ao acesso de pessoas. Dessa forma, o comércio não pode voltar ao atendimento normal antes do final da quarentena, já que esse setor não foi considerado essencial pelo governo federal. São permitidas apenas as vendas pela internet e por telefone. O descumprimento do decreto pode levar a multas e outras penalidades administrativas. O novo decreto ainda obriga o uso de máscaras pela população em estabelecimentos públicos, privados e no transporte coletivo. Também foi retomado o ano letivo nas escolas municipais por meio do ensino à distância. Bom, nós conversamos agora por telefone para a TV e Rádio Câmara Bauru com o vereador Sandro Bussola. Vereador, mais uma vez, obrigada pela entrevista. A gente agradece a participação de estar informando a comunidade em relação a essa pandemia que nós estamos enfrentando e as dificuldades que todos os bauruenses estão passando neste momento. Vereador, a prefeitura promete a implementação de um programa de retomada gradativa das atividades na cidade ao final desse período de quarentena, conforme a orientação do governo do estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, os vereadores cobraram diretamente o prefeito Gazeta, numa reunião em ambiente virtual, para que coloque em funcionamento o prometido hospital de campanha municipal com leitos de UTI para pacientes da cidade. O prefeito mostra resistência com relação a essa ideia, já que anunciou que estaria comprando cotas de leitos em hospitais particulares? Nossa resistência, nós sabemos que a abertura do comércio vai se dar quando se há um amparo na rede pública municipal. E é algo que nós não estamos vendo. O prometido do governo do estado, que era a construção de 40 leitos, ainda não chegou. Nós temos um hospital da clínica com capacidade de 171. E o governo municipal não pode pensar em um hospital de campanha, que ele é provisório e dura três meses, sabendo que o próprio hospital da clínica tem capacidade de ter apenas um leito, uma área só, para o hospital municipal. Então, é importante todo o recurso hoje. E a Câmara Municipal está se destinando quase 11 milhões de fundos, quase 8 milhões do governo estadual e federal. Então, o Bauru tem condição, por 90 dias, de adaptar e ter os seus próprios leitos para atender somente os bauruenses. E nós sabemos hoje que o hospital regional, que vai dar suporte ao coronavírus, ele vai atender outro município da região. E como fica o cidadão bauruense? Se a gente pensa em uma flexibilização do comércio, é preciso dar respaldo também para aqueles que vão sair na rua. Prevenção e higienização. Mas é preciso leitos hospitalares, coisa que Bauru não tem há muito tempo. A ligação do prefeito é que a retaguarda hospitalar do município estaria, de fato, preparada para atender um número cada vez maior de pacientes infectados na cidade. Eu não acredito nisso, porque desde quando que eu me conheço como bauruense, eu nunca vi o sistema de saúde de Bauru preparado para alguma coisa. E quanto mais agora diante de uma pandemia que nós estamos vivendo. Eu acho que nós temos condição agora de ter um próprio hospital, nem se for por 90 dias. Esse hospital tem sido de UTI e depois pode se tornar num hospital simplesmente de enfermaria para atender os bauruenses. Vamos ficar tomando os seus soros, sendo em filhos aí enormes, que nós vivemos em uma planta azul, como no pronto-socorro central. É preciso flexibilizar o comércio, as pessoas precisam voltar a trabalhar. Mas é preciso também proteger o comerciante e proteger o comerciário também, que ali está na rua. E para isso, com prevenção, lógico, foi aplicado agora no isolamento social e também na utilização de máscara. Mas sem leite nós avançamos. Enquanto nós avançamos em respirador na cidade de Bauru até agora, apenas quatro. O hospital que foi prometido falta 16 dias, hoje falta 16 dias, para que se conclua a promessa da entrega dos 40 leitos que seriam no hospital das clínicas. E nós vamos continuar cobrando. A discussão da criação desses leitos dentro de um projeto de criação de um hospital de campanha municipal envolve a criação de novos leitos no hospital das clínicas, que já deve receber, ou espera-se que receba o mais rápido possível esses 40 leitos anunciados pelo Estado. Existe também um projeto para transformação num hospital de campanha, no caso, pela união do Hospital Manuel de Abreu. Outras alternativas também são possíveis, vereador? São conversadas, são possíveis, mas nada de fato concretizado. O Hospital Manuel de Abreu foi fechado há anos para reforma. Agora vem a notícia do governo federal, onde vai ser feito um hospital de campanha. E a informação é que o hospital de campanha é para atender pacientes da grande capital. Bauruense tem que cuidar de bauruense. Bauru já pagou o seu preço e a sua cota de responsabilidade com outros municípios. Se o governo federal quiser ir fazer um hospital, passam permanente. Mas dentro dos 171 leitos, hoje, já está disponível um HC aqui de Bauru. Nós estamos conversando por telefone com o vereador Sandro Bussola, para a TV e Rádio Câmara Bauru. Vereador, é quase que unânime a crítica dos vereadores ao prefeito Clodoaldo Gazeta, com relação às dificuldades, não exatamente da disponibilidade ao diálogo, mas para ampliar as possibilidades de participação do Legislativo no plano de ações executado pela Prefeitura em combate ao Covid-19. O senhor, durante as sessões virtuais já transmitidas aqui pela TV e Rádio Câmara, mostrou cobranças à Prefeitura, dizendo que a Câmara vem sendo deixada de lado em muitos momentos decisivos. Esse é o sentimento? Esse é o sentimento que nós podemos participar, nós estamos na linha de frente. Esse telefone nosso não parou de pessoas que, nesse momento, estão passando por fome. Hoje, o sistema de telefone da SEBS não funciona. Nós temos quase 10 mil funcionários de empresas de call center no município. Qual foi a tratativa do governo municipal de solicitar ajuda de call center para disponibilizar, para atender as entidades insistenciais? Sabemos que nós temos várias doações de alimentação e as pessoas estão interessando. São ações como essa que a gente poderia se dividir por base, por setor e a tentar resolver de fato. Nós não podemos esperar também promessas do governo federal e do governo do estado. O Bauru tem que fazer a sua parte. Faz a sua parte com o Legislativo junto, o Executivo junto. E o empresariado que quer voltar a trabalhar junto, nós temos que buscar alternativa. É preciso sair? Sim. É preciso voltar a funcionar? Mas com responsabilidade. E a responsabilidade é dizer que, se alguém ficar doente, nós temos respaldo no Sistema Único de Saúde para resolver. E se o Maçã Indígena tiver esse respaldo? Então, essas são as ações efetivas que nós temos que decidir. Hoje, nós temos um infectologista que não entende, políticos que não se entendem também e que não pode perecer à população. O forte de Bauru é o comércio. O forte de Bauru é o desenvolvimento. E nós somos hoje dentro de casa, coados, sem um plano de saída, efetivamente, para resolver essas situações. Os testes rápidos não chegaram ainda. É preciso fazer a amostragem por setor dessa cidade para que nós possamos, de fato, viver uma vida normal. Depois de 30 dias de hoje, que é anunciado, portanto, aulas virtuais para esses alunos da Escola Pública Municipal. Nós temos quase várias crianças hoje dentro de casa e forneciam cinco, o governo fornecia cinco alimentação por dia e esses pais estão tendo que sustentar essas crianças num verdadeiro milagre dentro dessas casas. Vereador Sandro, uma última questão. A Prefeitura ressalta que tem implementado algumas medidas de caráter social, campanhas para doação de cestas básicas por meio dos alimentos da merenda escolar, a prorrogação do pagamento do IPTU. Na última sessão, a Câmara também aprovou a proposta do Executivo para a isenção temporária das tarifas de água e esgoto às famílias de baixa renda. Mas ainda existe uma grande preocupação com a dificuldade das pessoas acionarem a assistência social da Prefeitura, por exemplo? Nós sabemos que a situação é precária. Nós não temos mão de obra suficiente, nem transporte, para fazer com esses alimentos, com esses alimentos, comida chega até a casa das pessoas. Nós temos casa de acesano, nós temos várias entidades assistenciais do município que podem colaborar. O importante agora é buscar parceria e ajuda, não é o momento de comunicar e dizer somente o que eu faço. Todos têm que fazer e todos têm que colaborar. Ok, nós conversamos com o vereador Sandro Bussola Por, telefone para a TV e Rádio Câmara Bauru. Vereador, obrigada mais uma vez pela entrevista. Sempre à disposição. Obrigada e um ótimo dia. Até mais. Até logo. Bom, agora um alerta para você que nos acompanha aqui em nossa programação. A população não deve descartar nos ecopontos itens como máscaras, luvas, aventais, gorros e óculos de segurança. A orientação é da Associação dos Catadores de Recicláveis de Bauru e Região, que administra as unidades desde novembro do ano passado. Equipamentos de proteção individual não são materiais recicláveis e colocam em risco a saúde dos catadores. Esses itens funcionam inclusive como fonte de contaminação e devem ser descartados no lixo hospitalar, no caso dos profissionais de saúde, ou no lixo doméstico, no caso da população em geral. Depois do descarte, é necessário lavar as mãos com água e sabão ou com álcool em gel 70%. As recomendações são da Organização Mundial de Saúde. Bom, nós voltamos a qualquer momento com informações sobre a pandemia de coronavírus na cidade de Bauru, seus efeitos e também as ações do poder público para minimizar os impactos da doença. Fique sintonizado em nossa programação.